Num centro comercial da cidade do Porto, brasileiros e portugueses estiveram lado a lado a assistir à partida. Por lá encontramos os amigos de Hulk e Elton. Duas comunidades, portuguesa e brasileira, encontraram-se esta tarde no Bom Cesto na cidade do Porto para ver o jogo entre as duas seleções. Ambos os adeptos puxaram pela sua equipa com os portugueses muito confiantes. 6-0, 6-0. Vamos lá, 3-0. No intervalo, falamos com os amigos de Hulk e Elton, jogadores do futebol do Porto, e enquanto um mostrava o seu desagrado pelo jogo feio da primeira parte, o outro considerava que Hulk faria falta à seleção canarinha. O jogo está indo bem, precisa atacar mais, Portugal precisa abrir mais o jogo, precisa ser um jogo menos violento, um jogo muito agressivo, tem que ser um jogo mais calmo, os dois já estão classificados, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Segundo tempo vai rolar aí, vamos ver se joga melhor, Brasil, Portugal, tanto faz, o que ganhar já estamos classificados, o que não pode perder é o próximo jogo. Caixa com o que faria falta esta seleção? Faz, faz bastante falta, acho que um jogador forte com as características dele faz falta para qualquer seleção. Houve ainda tempo para juntar dois campeões de artes marciais, que aproveitaram o momento para falarem sobre o jogo. Estou complicado, não é? Está a ser muito faltoso, eu acho, muitos cartões, acho que está ali um bocadinho de agressividade, mas penso que na segunda parte os jogadores vão entrar mais calmos e Portugal vai fazer um zero para ganhar o Brasil. Gostar assim por causa que existe muita rivalidade, as duas equipes já passaram, se ficar 5x5 eu estou satisfeito. No jogo entre países irmãos, ambos os adeptos sorriram no final. Portugal e Brasil continuam de mãos dadas no Mundial da África do Sul.